A gente matava um leão por dia e tinha três amarrados para o outro dia. Ele é empreendedor, dono de uma grande rede, ó, já uma grande rede de restaurante de comida japonesa. E ele tem apenas 27 anos de idade, cara. O nome dele é Anderson. O nome dele é Jennifer. É Anderson Silva. Vem pra cá, Anderson. Bem-vindo, velho. Vamos comer comida japonesa. Não, desculpa. Ô Vivi, você sabe o que eu tô fazendo neste momento? O que, meu Deus? Eu estou compartilhando a live aqui porque eu posso, quem sabe, eu posso ganhar um ingresso de show de cinema legal. Então eu vou fazer a mesma coisa. A Regina Célia tinha um beijo pra você. Já disse que o programa está muito divertido. Um beijo, Regina Célia. Tamo junto, parça. Estamos aqui com o nosso querido Anderson. Tudo bom, Anderson? Tudo bom, tudo certo. Boa noite a todos. Cara, seja bem-vindo no Fala Marral, velho. É muito legal recepcionar você aqui. Deixa eu aproveitar e mandar um salve pro pessoal lá da Martinez Comunicação também, que ajudou a gente aqui a trazer você hoje. E, cara, hoje eu conheci um pouco da tua história nesses últimos dias, né? Eu achei muito legal. E vamos compartilhar com o pessoal que está em casa pra poder... O que foi, Dennis? Do nada! Um cara aqui atrás da câmera, assim, ó. O microfone dele tá ligado? Quer ver? Vamos ver se tá ligado. Ah! Tá ligado? Tá ligado. Então, a história do Dennis. O Dennis é uma história ruim, ruim. Não vai atrás do Dennis, não. Mas a história do Anderson é uma história legal. E a gente quer compartilhar hoje aqui no Fala Marral. Cara, você tem 27 anos, é isso? Isso mesmo, eu tenho 27 anos, sou baiano, né? Uhum. Não tá funcionando o microfone dele? Então tá bom. Enquanto até o pessoal vai ligar o seu microfone... Troca com a Matilha! Vou fazer o seguinte, ó. Eu uso mesmo, toque. Eu vou falar, eu vou falar... Vivi, relembra aqui pro pessoal de casa... Ah! Qual é a enquete de hoje? Por favor... Gente, a enquete de hoje é... Qual o maior time de Ribeirão? Porque já, já, no segundo bloco, ou no terceiro, sei lá qual bloco será, nós vamos entrevistar o Igor Ramos, que faz parte da nova equipe do Tati Esporte. E vamos falar muito de futebol e esporte aqui em Ribeirão, certo? Na verdade, o Igor, ele já é da Tati, já desde o ano passado, entrou junto com a gente. Mas ele tá nesse novo time aí, junto com o nosso JV, Jorge Vinícius. Já tem bastante gente que respondeu. Tá liberado aí? Dá um alô aí, o Anderson. Oi, boa noite. Tudo certinho? Vocês de casa estão ouvindo o Anderson? Se vocês tiverem ouvindo, façam um joinha na frente da TV que a gente enxerga. Quem tá na live? Tá ouvindo? Beleza. Dá um joinha aí, gente. O Anderson, então vamos lá. Você tem 27 anos de idade. Tenho 27. E você, hoje, é empresário. Você tem uma rede de restaurantes. Quantos restaurantes você tem hoje? Quatro unidades. Quatro unidades. E onde ficam esses restaurantes? Temos uma em São Carlos, né? 100 quilômetros daqui. E duas em São Paulo. E agora, a última unidade que abrimos foi em Ribeirão Preto. Tem oito meses. Qual que é o nome do restaurante? Natsumi. 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 Esse restaurante, ele fica onde? Aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão, fica na Vladmir Meireles. Pertinho da Eurobike lá. Perto da Eurobike. Onde a gente estava semana passada. Legal, legal. Você já patrocina algum programa, assim, de TV? Só por curiosidade. Vamos conversar. É! Tudo novo. Vivi, eu até que enfim você falou uma coisa que eu gostei. Parabéns. Hoje, eu nem vou te zoar, te tirar tanto. Caso não queira patrocinar um programa, só eu. Não, mas ó, dá prejuízo. O mais importante aqui é eu. Inclusive, deixa eu dar uma dica pra vocês. Não, você vai ter prejuízo. Se você for dono de algum restaurante e quiser patrocinar o Cristiano Matiles, pague em dinheiro. Porque se fizer em comida, você vai ter mais prejuízo do que você imagina. Eu vou dar um conselho a você que patrocina o programa Marral fazendo cabelo e maquiagem. Eu pensei a mesma coisa. Se eu te pagar, você não ir lá. Tem rodízio lá? Tem rodízio. Ah, então não, não. Melhor no alacarte. Enfim, né? Ô Anderson, você tem uma rede de restaurantes muito legal. Você já tem... Há quanto tempo faz que você fundou o seu primeiro restaurante? Olha, meu primeiro restaurante tem quatro anos e meio. O primeiro, eu trabalhei em São Paulo, na capital, um bom tempo, de funcionário, sete anos. E eu fui sushi-me, né? Durante bastante tempo. Aí você aprendeu? Aí eu aprendi todas as técnicas, né? E aí eu abri o primeiro, que foi em São Carlos, né? Entendi. Trabalhava com o pessoal, eu queria abrir um restaurante no interior. E eu fui pra cidade e procurar ponto, me mudei, pra montar toda a estrutura. E aí deu muito certo, né? Sim. Fomos abençoados pelo sucesso. Foi no interior, assim, despertou essa vontade do interior de São Paulo, que é maravilhosa essa região. Eu, por ser da Bahia, conheço a realidade. Isso é baiana. É bem oposta, né? É bem oposta, né? Da de São Paulo. E aí abrimos, deu muito certo, aí depois abrimos em São Paulo, uma unidade no Butantan, abrimos outra no Jaguaré, que são bairros lá, né? Uhum. E aí ficamos um aninho e pouco parados, né? Devido a esse... Parados, você está falando sem abrir unidades. Sem abrir unidades. Mas o restaurante foi normal. Normal, normal. Sim. Sem abrir unidades porque o país estava num momento muito difícil, né? É. Indecisão de... Sim, os amigos da Vivi, né? Você sabe. É, os socialistas não estavam nos ajudando. Sim. E aí? E aí, nesse ano 2018, por mais que foi um ano bem conturbado, porque a gente não sabia qual seria o futuro, né? Uhum. Todos esses problemas políticos e correr aquele medinho do PT da Vivi voltar. Ah, fala que você não queria aí. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Entendi. Abrimos em 2018, em junho. Uhum. E foi, assim, espetacular. Eu estou impressionado com a recepção. Desculpa, há quantos anos tem o seu restaurante? O primeiro foi quatro anos. Quatro anos e meio, isso. E o último que você abriu foi aqui em Ribeirão? Tem há quanto tempo? Vai completar oito meses. Desculpa, quando você abriu há quatro anos e meio, prosperou e você conseguiu abrir os outros, é isso? Abriu os outros. Há quatro anos e meio, quem estava no poder, desculpa. Ah, não, fica aí a reticência. Fica aí a reticência. Não adianta você falar de política com ela. E acredita que eu abri no meu primeiro restaurante, num dos piores anos que o Brasil teve, foi na eleição de 2014, e aí de uma assumiu em 2015, de lá pra cá foi só notícia ruim. Eu entendo. A gente matava um leão por dia e tinha três amarrados pro outro dia. Era só notícia ruim. Mas por isso que a gente costuma falar que o empreendedor no Brasil, cara, é um louco, muito louco mesmo. E tem que ser louco pra empreender e os que conseguem dar certo é porque eles são diferenciados. Porque tem muita gente que tenta e infelizmente a gente sabe as estatísticas, né? As estatísticas, a maioria dos empresários, eles que abrem, as empresas fecham os dois, três primeiros anos, tipo, a grande maioria. Não, mas eu tenho um recado pra vocês, empresários, que abrem e acabam tendo que fechar em pouco tempo. Uma coisa muito importante, publicidade, meus amores, venham para uma house. Tudo dumps. Hoje vai sair negócio aqui, viu? Não, não. Ela não vai deixar você ir embora enquanto você não acerta. Assim, o papel aqui pra nós. Hoje eu tô mais capricorniano do que nunca. Ô Anderson, e você conseguiu, se a gente for analisar, tua história é uma história muito legal. Por exemplo, no Brasil, em meio a... É difícil empreender, independente de quem esteja no governo. Eu também não acho que vai ser fácil agora com o novo governo. Mas em quatro anos você conseguiu abrir quatro restaurantes. Parabéns por isso. Cara, de verdade, a gente sabe que é muito difícil. Provavelmente seu pai deve ser muito rico pra te ajudar, né? Deve ter dado a grana e você foi abrindo. Foi isso que aconteceu, né? Não, não. A história é bem diferente. Não. Que invejosinho, chefe, que você foi louca. Não, não, porque o cara abriu quatro... Às vezes o cara já tem um capitalzinho, vai lá e abre o primeiro, aí deu certo, aí ele vai juntando, aí paga o pai, que é muito comum acontecer. Às vezes o cara vende uma família rica. Eu acho que meus pais me deram uma coisa muito importante, que foi, assim, a vida e saúde. Que eu nunca tive problema nenhum de saúde. Isso já foi bastante. Mas em termos financeiros, realmente, assim, eu vim pra São Paulo por falta de opção. E tornou minha melhor opção, na verdade. Porque eu vim, na época, eu vim com 16 anos, né? Eu saí da escola pra vir trabalhar em restaurante. Então, eu deixei de estudar, deixei de construir um futuro. Você parou de estudar com 16 e veio trabalhar? E vim pra São Paulo. Vim trabalhar. Entendi. Porque a família da gente é muito... Família humilde, simples, né? Porque a região que eu moro é norte de Minas com o sudeste da Bahia. Naquela região... Qual a cidade? Cordeiros. Cordeiros. É uma cidade de 7 mil habitantes, então, de poucas oportunidades, né? Não tem renda própria ali, né? Então, é bem difícil. Não gera emprego, né? Você veio pra cá sozinho ou com a família? Quando eu vim, eu vim só. Primeira vez vim só. Já vim com... Claro, vim com serviço arrumado, né? Algumas pessoas da minha cidade já trabalham na área, né? Então, facilitava tudo. Porque na minha época, quando eu vim há 11 anos atrás, 12 anos já, o pessoal de lá vinham antes, né? Já vinham trabalhar, não tinha essa de esperar formar, porque não tinha oportunidade. Lá você via pessoas ficando, se formando e não tinham o que fazer. Cidade não oferece, a região não oferece, né? A região muito... Muito pobre. Muito pobre, muito pobre. Entendi. Eu fiz uma brincadeira aqui, perguntando, falei, ó, seu pai é rico, né? Com certeza você veio de um lugar, às vezes tinha uma graninha guardada, né? A gente tem a foto da casa do Anderson, quando ele... Olha aí onde ele morava. Cara, essa é a casa que você foi criado. Essa casa eu fui criado, né? Caramba! Lá na Bahia? Lá na Bahia. Na verdade, assim, minha mãe morou nessa casa até mais ou menos 2011, 2012. Foi quando eu já estava aqui, que a gente conseguiu levantar recursos e fazer uma casa pra ela. Eu vim da realidade bem difícil mesmo, né? Entendi. É bem inacreditável, assim, a realidade que eu vim, do que a gente conseguiu, né? Era pegadinha. Seu pai falou assim, ah, era só pra você aprender. Será? É difícil. Hoje ele tá lá, a casa dele é essa. Aqui, tô brincando. E foi meio dura essa pegadinha dele aí. É, deve ter doido bastante. É mais num calorzão, assim, tem um ar condicionado. Garanto que ar condicionado não devia ter lá. Nessa casa, a situação é bem difícil, porque essa casa não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Uai. O Matiles não durava um dia. Hoje eu morreria lá. Não comam fibras, viu? Isso é sacanagem. Lembrando que o Matiles, ele pode abandonar o programa a qualquer momento, já deixou avisado aqui pra gente. Avisse aí. Depois eu vou ter que ir lá tocar o violão e cantar, porque ele tá com a síndrome do Filippi Scolari. Por aí. Pra não... Precisa dar uma palhinha de axé também, eu manjo, hein? Ah, mas só podia ser menino da Bahia. Lógico. Ó, e aí, cara, você então saiu cedo de lá, jovem. Jovem você ainda é, né? Você saiu bem mais jovem. Bem mais jovem. E começou a vida aqui. Você trabalhou sete anos em São Paulo como sushi man. Como sushi man. Cara, por que que tem tanto baiano trabalhando com comida japonesa, velho? Então, um dos motivos... É. Um dos motivos que eu falo pra todo mundo é mesmo a falta de opção no Nordeste e aqui gera tanto emprego em São Paulo, nessa região Sudeste, o pessoal acaba vindo e pra quem não tem formação é uma boa opção. Quem sabe fazer disso o seu negócio... Melhora ainda. Ganha a vida e melhora muito de vida, né? Entendi. Só não aconselho que a pessoa vem pro restaurante, fique funcionário o resto da vida. É importante a pessoa almejar ser um dono, ser um sócio, abrir seu próprio negócio, né? Entendi. Empreender, né? O Anderson, você sabe que, cara, eu desafio... Vou fazer uma enquete no próximo programa. Para você que está assistindo, quais são os melhores sushi mans? Os japoneses ou os baianos? Não, porque a gente vai em restaurante japonês, os garçons são japoneses, aí você olha na cozinha e está cheio de baianos. E o mais gostoso quando os baianos fazem. Não é? Eu não sei, eles põem um temperinho lá, eu não sei. Inclusive, a Camila Nascimento disse assim, fala pro Anderson sortear um par de convites. Eu aceito ganhar, adoraria conhecer o restaurante japa dele. Ah, você vai conhecer. A gente vai sortear no próximo programa, fechando o patrocínio aqui. Não é? Aí, ó, está dada a dica. Depois a gente conversa. Eu garanto para vocês que eu vou chavecair daqui para a gente chegar no próximo programa um par de... Não, já está liberado. Está liberado? Aê! Que beleza! O programa da semana que vem, você já sabe que... Então assista semana que vem, você já sabe que a gente vai sortear um par do... Não é convite, né? Na verdade, seriam duas cortesias? Dois rodízios. Dois rodízios, nossa senhora. Rodízios, se prepara. A partir de hoje, já não janta. Show, show. Gostar. Viu? Vocês assistem o nosso programa? Vocês ganham prêmios, vocês vão no show do Bagalho, vocês vão lá no... Vocês vão lá onde vocês quiserem, né? Quando não assiste nós, vocês vão longe, tá bom? Pegando o gancho de vocês aí, eu quero saber da sua trajetória. Falou aqui que a comida japonesa melhora do baiano do que do japonês, né? Parece também. Existe um projeto de lei pedido que mude o nome de comida japonesa para outro segmento. Porque tem essa briga aí. O que vocês podem falar para a gente disso? Você fala que as japonesas de verdade não tem nada a ver. Exatamente. A gente que levaram alguns japoneses para comer comida japonesa, eles falaram, não, isso aqui não é japonesa, isso aqui é brasileira. Então, a comida japonesa parte tudo ali do peixe cru, né? Mas o que faz o sucesso que a gente tem hoje, todos esses restaurantes japoneses, é ter dado essa tropicalizada, né? A gente incrementou produtos que não tem lá na gastronomia japonesa. Então, mas está fazendo sucesso, é importante, o brasileiro está gostando. A gente, eu sempre prefiro servir os brasileiros, são pessoas que viciaram mesmo. Hoje virou moda, né? E para mim está maravilhoso isso. O mineiro está com queijo, né? Eu, particularmente, eu acho que cada um tem o seu jeito de comer a culinária japonesa. Eu acho que o brasileiro, ele tem um paladar que gosta um pouco mais de tempero, né? Sim. Por exemplo, eu quando eu vou comer, eu, eu, todo mundo, a galera, no Japão o pessoal não molha no shoyu, por exemplo, pelo menos eu, que eu fiquei sabendo que eles não molham o sushi no shoyu. Eu não consigo comer direto sem molhar. Nossa, é. E eu tempero o shoyu, eu pego o shoyu, eu coloco um monte de gengibre dentro, coloco aquela, aquela, limão, coloco aquela ervinha forte que a galera não sabe para que serve aquele wasabi. Eu jogo no shoyu, misturo tudo. Você come no wasabi? Eu como, eu gosto, mas eu gosto dele misturado no shoyu. Gente. Aí ele vai lá e dissolve, e aí eu como. Então, eu gosto tanto, quando eu vou jantar com a minha família, em restaurante japonês, meus pais pedem para eu temperar o shoyu deles. Então, tipo, eu abrasilerei do meu jeito a minha forma de comer. E é isso que acontece muito, né? Cada um tem o seu jeito de comer, né? Cada um tem o seu jeito, né? Vai adaptando conforme o gosto nacional mesmo. E isso eu garanto que é o sucesso que a gente tem, é ter adaptado tanto, né? O conceito que o cliente gosta. Ô, Anderson. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui para quem está assistindo a live e assistindo a gente no 22 e 522 da NET. Gente, porque já está todo mundo doido aqui para comer com vidro japonês. Sim. Hoje o sorteio é do par de ingressos para o show do Sidney Magal. Isso. Vai concorrer àqueles que compartilharem esta live, colocando a hashtag, né, Magal no Mahal. E semana que vem a gente vai sortear dois rodízios no Matsumi, certo? Fechou. Semana que vem. Aquilha partiu o Natsumi. Né? Isso aí. Prossegue. Segue o programa. Boa, Anderson. Cara, uma pergunta que eu vou ter que fazer para você. Por que você escolheu a culinária japonesa, podendo trabalhar com vários outros tipos? Com acarajé, comida baiana. Você vem vindo da Bahia. Que é bom também. Que é bom também. Foi exatamente por essa falta de opção e a primeira oportunidade que eu tive na vida de fazer alguma coisa foi em restaurante japonês. Foi o que você dominou. É que assim, o meu tempo que era para não estar estudando na faculdade, eu estava dentro de um restaurante, então... E hoje ele compra a faculdade, né? Tá rico. Aí eu aprendi. Aí foi o que eu aprendi. Então assim... Desculpa te cortar. Pera aí. Corta aqui para mim. Estuda, estuda. Parabéns. Vai lá, se forma na faculdade. O cara não estudou. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Quer dizer, diploma é perspicácia, minha gente. Não basta eu ter um diploma. É nada, brincadeira, gente. Estuda sim. Os pais vão parar a falar para vocês não assistirem mais nós. Pode seguir. Eu tenho vontade de estudar e quero fazer isso, mas por questão pessoal. Não mais financeira, mas pessoal. Mas tudo depende muito da força de vontade, né? Não depende muito se formou, não formou. Vou estar dentro de você. Uma coisa eu tinha certeza. Se eu tivesse em construção civil, eu estaria em construção civil bem. Se eu tivesse em outro setor, eu estaria bem, porque a força de vontade é determinante, né? E isso não tem igual, né? Muito bom. Pelo amor de Deus. Eu entendo o que você está falando. Eu tenho um grande amigo meu que ele costuma falar assim. Tudo dá dinheiro. Mas como assim tudo dá dinheiro? Ser empresário dá dinheiro? Dá, se você for um bom empresário. Ah, mas se eu não sei empreender e eu quero ser um pedreiro, dá para ganhar dinheiro? Dá. Se você botar na cabeça, eu vou ser o melhor pedreiro dessa cidade. Eu vou fazer um trabalho diferenciado. O cara vai olhar o muro que eu vou fazer. Não vai ter um negocinho torto, um tijolinho fora do lugar. Você vai prosperar e você vai conseguir ganhar dinheiro. Enfim, eu acho muito legal essa linha de pensamento. Vai de encontro com o que você acabou de falar. Ah, isso mesmo. Parabéns, velho. Parabéns. Ô Anderson, para a gente concluir aqui, já está acabando a entrevista. Olha que saco, né? Ah, vai tão rápido, né? Para a gente concluir, eu só queria que você matasse a minha curiosidade, porque eu sempre tive essa curiosidade. No Brasil, geralmente, qual é o que mais sai num restaurante japonês? Você pode falar do seu, no caso, eu sei que pode variar de um para o outro. Porque tem gente que fala, não, é o hot roll. O hot roll, que é algo que é nacional, né? Foi criado aqui, eu acredito. Ou não, é o temaki. Ou é o temaki, ou é o sushi, ou o sashimi, o que quer que seja? Então, o carro-chefe hoje em restaurante japonês é o sashimi de salmão, porque até questão de saúde, pessoal que está... Fitness. Fitness, procurando mais saúde. Então, assim, é quem está consumindo mais o sashimi. Os outros também sabem, mas sashimi, o salmão, é o carro-chefe, né? E aqui a gente está... Queria agradecer a todo mundo de Ribeirão P pela aceitação. Para mim é muito gratificante. Nós montamos um projeto aqui, baseado em um ano, chegar a atendimento de 5 mil clientes mensais, né? Um ano bateu essa meta. No quinto mês, nós batemos 6 mil clientes. Olha que delícia! Então, assim, é um espetáculo. Estou vendo as imagens aí, ó. Esse é o restaurante. Que legal, cara. Parabéns. Parabéns. Então, eu queria agradecer a presença do Anderson Silva, que veio com a gente. Partiu na suma. O Delay já está pedindo, já, para poder comer na faixa. Delay, depois de mim, tá? Depois que eu for lá, eu te falo, você é bom. Nossa, maravilhosa a decoração. Olha que delícia de alguém. Anderson, eu queria agradecer a tua presença, parabenizar você. A ideia de trazer você aqui foi realmente mostrar para as pessoas que estão em casa que você tem 27 anos de idade, você é um jovem empresário, independente... Haja governo A, governo B, governo C, O que vale é a força de vontade. E quando eu conheci a tua história, eu achei muito 10. O fato de você ter conseguido vencer em tão pouco tempo, porque às vezes eu conheço pessoas que estão aí há tantos anos que são tão pessimistas, velho. E eu não acho que, sendo pessimista... Eu nunca vi ninguém pessimista construir nada na vida, né? Então, eu queria parabenizar você. E obrigado por motivar as pessoas que estão em casa a também empreender e ir longe, assim como você está indo. E aí a gente brincou com a Vivi, questão de governo, é tudo brincadeira, mas assim, nós não dependemos de governo. Para vencer, dependemos só de nós, né? Crise é uma oportunidade, né? Eu costumo falar para todo mundo que... Se você for arrumar desculpa para tudo, você não faz nada. Porque tudo você vai arrumar um ponto negativo. Então, temos que ir nos positivos e não tem erro, né? É isso aí, gente. Falamos com Anderson Silva, não é lutador, é um empreendedor. Eu sabia que essa piada ia sair. Ah, lógico. Não, deixa de ser um lutador. Ainda mais eu, né? Só faço piada clichê. Eu queria ter o dinheiro que ele tem, ele tem mais. Ah. Um lutador. Eu queria ter algumas coisas que ele tem, mas não vou entrar em detalhes. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também, dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você está vendo na tua tela. Até mais!